Essa Ela era minha e minha Porque seu nome tá com ele e me forró Mas quando ela me deu um olhado Eu senti logo uma pessoa Meu coração foi logo, dando logo Ela era minha e minha Porque seu nome tá com ele e me forró Mas quando ela me deu um olhado Eu senti logo uma pessoa Meu coração foi logo, dando logo Ela dançava, pagava só os caras Eu vou sempre vir de bar Quero ver como eles foram Eu tava com todos de jeito Eu aqui vou dor no peito Mas com mais de nove Tava tocando, mas eu sei o bem Quando eu der, tava tocando o shopping Menina, você vai me dando Eu levo você pra casa A gente faz uma brincadeira Menina, você vai me dando Eu levo você pra casa A gente faz uma brincadeira 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 Obrigado.